1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, para o oito, baixa vermelha. Última chamada no cotô 3 para Luma Menem de Minas Gerais. Última chamada no cotô 3 para Luma Menem de Minas Gerais. Isabela Ranho, de Santa Catarina, comparecer ao pódio. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.